São dois botijões de gás de 13 quilos por semana para produzir pamonhas, bolinhos fritos e o cural de milho. O ganha-pão da Jô depende muito do gás de cozinha. A chica doida, por exemplo, um bolo salgado à base de milho leva mais de uma hora no forno. Para fritar os bolinhos ou cozinhar as pamonhas, dá-lhe gás. Nesse mesmo período do ano passado, a Jô se lembra que pagava 70 reais pelo botijão de gás. Hoje ela já pagou 90 e com chances de até ultrapassar os 100 reais. Para não ficar no prejuízo, para conseguir manter os negócios, ela precisou readaptar o cardápio. Jô, você teve que tirar alguns produtos do cardápio e por quê? Sim, a pamonha moda mesmo, eu só estou fazendo a de linguiça e a de sal e a de doce. Por quê? Antes eu fazia de carne seca, de frango, com catupiry, a vegana mesmo, é só quando alguém me impede. Por quê? Fica muito alto o preço e a gente não está conseguindo repassar. Você vê, eu saio de casa 3 horas da tarde com as pamonhas, faço entrega e muitas vezes, para não perder o cliente, eu nem cobro a taxa, porque eu preciso vender esse produto. O que é pamonha? No caso, eu fiz, eu tenho que vender. Se eu não vender, eu não posso trazer para casa, é mais um prejuízo, né? Do ano passado para cá, foram 15 aumentos no gás de cozinha. E a Petrobras acaba de anunciar mais um, o quinto só este ano. O quilo do produto vai ficar 5,9% mais caro nas distribuidoras. E o consumidor já deve começar a pagar mais caro de imediato. Agora vai variar de R$ 95,00 a R$ 105,00 na Grande Goiânia e no interior vai até R$ 110,00. Eu vejo esse aumento com um prejuízo muito grande. A venda caiu 20%. Quem vai pagar a conta hoje dos 20%? É nós e o consumidor.